precisa arrumar um lugar pra eu morar aonde eu vou morar será que aqui tá bom não aqui não tá ali aqui também não ali é muito frio, ali é muito alto preciso de um lugar bem aconchegante e pequenino igual eu vou morar bem aqui esse lugar tá perfeito é aconchegante e pequenininho agora eu vou pegar minha patinha e tem patinha ao mesmo lugar só você e eu que pesado que pesado que pesado que pesado que pesado que pesado o 400 200 200 200 100 a Tchau, tchau. Que casinha linda e fica do lado da minha. Tenho certeza que vamos ser ótimas, vizinhas. Oh, não tem nada na minha barraca. O que eu vou fazer? Ninguém sobrevive sem nada. Eu preciso de muitas coisas para viver. Ah, mas eu preciso de dinheiro para comprar. O que eu vou fazer? Preciso arrumar uma solução. Nossa, que dia lindo para colher flores. Né, Chloe? Eu vou lá pegar minhas pistas. Rapidinho, Chloe. Eu vou lá com as nossas flores. Nossa, que flores lindas e brilhantes. Eu preciso de algumas para enfeitar a minha casa. Uma rosinha. Nossa, está bem bonita essa. Acho que é um pouquinho essa daqui. Esse. Um, que fofinho essa borboleta. Agora vamos lá do outro lado. Nossa, que flores lindas. Lindas. E algumas rodas. Queres querido? Deixa eu abrir mais ou menos. Prontinho. Olha a borboletinha. Que é isso que eu quero no meu jardim? Quem foi que botou essa barraca de copia aqui no meu jardim? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se for um animal, eu vou me esconder rápido depois. Eu vou me esconder aqui. Para ficar olhando. Tem gente aqui. Meu Deus. Ah, é você, Mandela. Eu pensei que era um animal acampando no lado da minha casa. Oh, Isabela. Só vou te dar uma dica. Você não pode sair para acampar no jardim das pessoas. E esse é o meu jardim. É que eu não tinha onde morar. E eu vi o jardim tão bonito. Deixe-me ficar aqui um pouquinho só por um tempo. Eu prometo que você é uma ótima, Lindinha. Ah, tá bom, tá bom. Mas é só por um tempo, ouviu? Sim. Ei, obrigada. Agora eu vou entrar, porque eu já peguei flores. E eu vou até pegar a Chloe ali sentadinho. E eu vou lá dentro. Tchau, tchau. Chloe, Chloe. Vamos lá entrar? Eu já acabei de comer. E também, ó. Ela vai ficar ali um tempinho acampando. Mas não tem problema, então vamos lá. Ai, gente, eu já vou dar biscoitinho para você, tá? Eu sei que você tá ficando. E agora? Faz até a minha vizinha acampando no meu jardim. Eu não aguento mais isso. Já tem a Chloe fofinha. Então... Então, fica ligadinho e se inscreve no canal. Clica aí, curte e coloca um comentário especial. E aí? E aí? E aí? Tira alguém aqui? Gostando junto comigo? Hã? Feito? Oi! Oi! Oi, vizinha. O que você quer? Tudo bem? Tudo! Pode falar. Sabe o que é? A minha casa está vazia. Você tem uma geladeira para me emprestar? O problema é que eu só tenho uma geladeira. Toda casa tem algumas de duas, mas eu só tenho uma. Eu arrumo um jeito de arrumar duas. Vou pegar meu celular. Alô? É ui, ui, ui. Aqui é o nosso caso. Alô? Pini, ui. Aqui é o nosso caso do Bahia? Pini, ui, ui. Tá. Eu quero mais geladeira. Média. Rosa, pique com brilho e com os personagens da Disney. Para minha amiga. Tem? Pini, ui, ui. Rosa? Pini, ui. Quase? Tão. Escuro? Quê? Então tá. Tchau. Pini, ui, ui. Já já a sua geladeira vai chegar no seu acampamento. Tá bom. Muito obrigada. Tchau. Tá a casa do Bahia. Moça, senhora que pediu uma geladeira rosa, médio? Uhum. E aí? Então tá aqui. É pra deixar onde, moça? Lá. Ah, tá bom. Toma. Ah, ai meu Deus. Obrigada. Moça, tem um gorjetinho? Tem não, senhora. Vai com até coquinho. Ah, moça. Nossa. Aí eu vou levar esse lanche pra mim, amiga. Não deve ter quase nada naquela cadela. Só geladeira. Vou lá. Um toquinho sardal, um hambúrguer, uma batata, um sorvetinho e mais uma bebida. Amiga, é pra ser um panchinho pra você botar no chão, chorinho da geladeira. Ai, obrigada, amiga. Não. Hum, hum. Esse amor que tá frio, é que eu preciso de um fogão. Vou falar com a minha amiga. Pra mim, vai pra pra não focar pra mim. Mamãe. Ah, oi amiga. Pai, sabe o que é? Ah. Não tem um hambúrguer que eu não tenho medo? Sim. Estava gelado. Aí quando eu fui tentar esquentar, eu vi que não tinha forno. Tá. Pode conseguir um forno pra mim? Tá bom. Alô? Então, tem um forno igual a cor da geladeira? Sim. Então, pra mim, amiga, eu quero um. Na casa 127. Então, você pode trazer agora? Rosa, com brilho. Então tá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu já vou trazer. Tá, obrigada. Tchau. Tchau. Aquela casa de novo, que não me dá a gorjeta. Já vai. Oi. Oi, menina. Aí, ó. Você pediu o fogão rosa da Casa Bahia? Sim. Então, já tá aí. Minha gorjeta. Tenho. Ai, 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 moça. Agora sim, vou esquentar meu umbuque. Tum, tu, 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 tu. Tum. 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 Ai, eu tô toda suja, vou levar a bandeja em minhas mãos. Tum. Tum. Não tem pia. Vou pedir a Emily, vou lá pedir a Emily de novo. Amiga, você de novo? É. E agora? Eu quero que você ligue para a Casa de Bahia e me pegue uma pia. porque quando eu fui lavar minha mão, porque quando eu fui lavar minha mão e minha bandeja do hambúrguer, quando eu fui lavar, não tinha água. Tá bom, Emily. Tum, tu, 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 tu. Alô? Me peguei. Casa de Bahia? Me peguei. Sim. Eu quero uma pia. Tem minha pia? Me peguei. Com brilho. Me peguei. Me peguei. Que sai água, tá? Porque uma pia que eu ganhei, eu joguei fora porque eu não saía água. Me peguei. Tá bom. Tá bom. Com tudo rosa, com brilho, com coisa pra botar uma copa de prato, tá? Tchau, tchau. Na casa 127. De novo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, amiga. Obrigada. Tchau. E eu vou fazer... Ai, meu Deus. A Raquel, a vizinha, te mandou aquela moça que não dá gorgia pra ninguém. Ai. Ela agora pediu uma pia. Deixar o posto com isso. Quem é? Casa de Bahia, moça. Aleluia. Demorou muito. Olha que abençada. Aqui é sua pia, moça. Deixa eu colocar aí que isso é muito pesado Aqui isso é muito fraco Boa Borjeto Não tem De novo? Não tem nunca tem borjeto Essa moça Minha casa tá demais, tem pia, tem fogão, tem geladeira Quem será agora? Oi, vizinha Oi, sabe o que eu quero? Eu que eu vim Trajo uma cafeteira pra você Ai, eu queria Eu tava com vontade de tomar café ali mesmo E aí? Não vai me convidar pra conhecer Seu acampamento novo aí? Claro, pode entrar Fica à vontade, vamos aproveitar Pra tomar o cafézinho Então tá, eu vou entrar O que dá pra gente tomar café e boca? Tá, eu faço Quer saber, vizinha? Eu amei que você vinha acampado Porque no lado da minha casa com a sua cabana Ué, você mudou de ideia, é? Sim, eu mudei de teste É porque antes eu ficava sozinha ali Sem ninguém pra brincar Só a Chloe Mas eu dou comida Eu só brinco de bolinha Pica e pega, né? Mas ninguém se pega E agora, tendo você com o vizinho Eu fiquei muito feliz E agora nós vamos poder tomar café Juntos todos os dias E brincar com a Chloe E você De montão É muito divertido a gente brincar É verdade Vamos brincar Vamos brincar E aí, pessoal Gostaram do vídeo? Compartilhem com seus amigos E tchau Boa brincadeira Beijinhos no coração Fiquem com Jesus Fiquem com Jesus Fiquem com Jesus E tchau Alô? A é da Casa de Bahia? Você pode me encomendar hoje Uma geladeira Não tão grande Média É minha amiga? Tá, muito obrigada Não riu Alô? Aqui é da Casa de Bahia Eu me encomendar hoje Para de fazer Tá bom Não vai sair Alô? Oi, vai ir Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não